Chegou, chegou, a nossa filha do meu corpo E o meu senhor é o fim da pôr Não vai ser na canoa, não vai ser na canoa Eu sou a cunhada, não vai ser na cala Você tem que entrar, não vai, é o fim Pois vem, é o fim, é o fim A gente não se paguei, me dá e morreu E parei, não vai ser, e sim, não vai ser A gente não se paguei, não vai ser A gente não se paguei, não vai ser